Ei Gamers, Catu aqui com mais um vídeo pra vocês, trazendo a gameplay de The Smurf Village Party Um joguinho casual indie lançado este mês, vamos trazer os primeiros minutos pra ver realmente como o game é Espero que vocês gostem pessoal, é um jogo simples de ser rodado, então não é um teste de desempenho E sim um conferir no game pra ver o que que ele é, o que que ele traz, as brincadeiras pessoal Como o nome já fala, Village Party, então vai ser vários mini game players, mini gamers na vida dos Smurf Espero que seja isso, se você gostar do vídeo convido a você a se inscrever, compartilhar, deixar o like mais gostinho porque eu não tenho vídeo pra ninguém A primeira descrição do vídeo tem um minuto onde realmente vai ser gameplay, é só clicar e ver o jogo rodando Vamos lá pessoal, tá tudo no que ele oferece de gráfico e vamos aqui, Aventura Gameplay pra vocês, com muito carinho Então começou o game play pessoal, tá aqui o gregamel E roubou os livros Estão no máximo do máximo volume Jogo infelizmente só em inglês Eu realmente gosto de limpar, então não me enxerga Ei, o que é esse livro de graça, Azrael? Vamos ver Recipa para o elixir da glória Quem que bebe essa potência será dada com fama e glória por sua vida Isso é um plano diabólico, Azrael Um plano diabólico Sim, isso é certo Eu vou finalmente ser visto como o maior alchemista de todo o tempo Glória vai ser minha E então, adiante a esse coelho Eu vou poder viver em um castelo com dozentos de servidores em minha comandos Então tá aí, início de gameplay de dois Smurfs Vila de parte O que? Eu preciso de Smurfs para fazer a potência? Arrgh! Cursa-los! Aqueles smurfs malditos não vão resistir a mim por muito tempo Eles vão finalmente ver o que eu estou feito Então tá aí, vai lá pegar os Smurfs Então tá aí, pessoal Foi o início assim de gameplay, né? Mostrando a introdução E vai começar o jogo Hum, vamos ter uma olhada mais perto Estou sonhando? É realmente ele! Hum... Smurf está de volta! 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 Who? Smurf? Oh... Então ele aceitou minha convidência Ei, Smurf! Ei, Smurf! Olá! Vem! Ei, Smurf! Ei, Smurf! Hey, Smurf! Welcome, Smurf! Welcome, Smurf! Welcome home, Smurf! It's been a long time since you Smurfed to the village! By the way, you've arrived just in time to prepare for the village party! Excuse me, Papa Smurf, but the preparations are Smurfing late! Wait, it seems that Clumsy Smurf accidentally smurfed the tent after smurfing on a blueberry pie! Well, Smurf, I'm counting on you to help us prepare for the party! When you're done, why don't you come see me in my laboratory? I need to smurf you something! 12 months ago! Tô! Tá aqui pessoal, realmente começou o gameplay, vou ligar o AfterBunden só por Tuit de curiosidade! Beleza? E começou! O que tem que fazer aqui? E aí, Smurf! Que Smurfing nova invenção que você tem Smurfing, handy Smurf? Eu estou Smurfing em um modo revolucionário de transporte. Você pode Smurf em qualquer lugar com esse pequeno gem, e ele até tem um turbo boost! Se você quiser dar uma Smurf, eu setei um curso de treinamento para ver o que ele pode fazer. Se você puder provar para mim que você pode Smurfing, então eu lhe darei! Eu me pergunto onde aquele índice que a Smurfing está se divertindo. Ó, vai começar o primeiro game mini-gameplay. Vamos lá, rápido, você Smurfbag! Vâng? E aí? Passo um noze, então tá aí pessoal... joguinho dos tão pesquisadores aqui, o que é... weapon from aDoF Se fragile fichi. E aí? Não, é mesmo. Não, não amigou. O que é que ele faz um vegetal melhor do que o Barber Smurf? Cuidado, deixa eu smurf! F*** off. Hum, dee dee dee, hum. A passagem do Smerd é o único caminho para as flores flores. Ah, não cabe mais não? Você é 19? Volta duas. Volta uma. Conta ai pessoal, primeiro minigame aqui. Uau, você está mais rápido que um Smurf de velocidade. Você ganhou o direito de manter esse caminho. Obrigado Handy Smurf, eu vou cuidar dele. Não se preocupe com um Smurf. Uma última coisa antes de você sair de Smurf. Você deveria ir ver o Smurf de Arquiteto. Eu acho que ele tem uma surpresa para você. Vamos lá! A parte do Smurf continua a Smurf em cima da parte do bairro. O Smurf precisa de ajuda aqui. Vem para cá. Esse Smurf preto mostra a localização da sua casa futura. Mas primeiro, Smurf em toda essa moça. Rolhe em essas crates e você deveria ser capaz de Smurf elas. Eu vou Smurf isso para você em breve possível, Arquiteto Smurf. Eu espero que esteja quase lá. Eu espero que esteja quase lá. Eu espero que esteja quase lá. O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui? O que é isso? Pronto para smurf! Pessoal, não sei o que eu tenho que fazer aqui não. O trem é todo em inglês. Vai quebrar? Isso, era quebrar os trenzinhos. Começando agora, se você me trazer as melhores recursos, eu posso conservar sua casa, fundações, minigames e ferramentas. Vamos lá para cá. O Smurf realmente fez um bom trabalho com essa forma de smurf. Ele está smurfing como um charme. O próximo minigame. O que tem que fazer? Ah, tem que destruir. Destruir. Ficou estilendo. Acabou não? Ficou estilendo. Onde mais? Ficou estilendo. Tanto aí pessoal, mais um minigame concluído. Achei! Eu acho que tem um smurf que está smurfing dentro da minha espada. Não se preocupa, mas é um minigame que tem um minigame que está mudada. Sem tempo de fazer um bom trabalho com essa smurfing, hey! O ar está realmente smurfing hoje! Onde que eu vou subir aqui? Tchau, tchau. Quem pintar mais ganha. Uma bomba. Então o jogo está perdido, esse eu perdi pessoal. Aí tem aquele ditado né pessoal, nem só de bons games, viva o gamer né, tem jogos ruins também, mas tá aí, trouxe a gameplay pra gente ver o início, pra ver realmente como o game é, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.